Música Olá a todos, eu hoje trago o seu vídeo da book haul da feira do livro, vocês puderam ver pela fotografia da capa aqui do vídeo duas pilhas sinónimos de livros eu não estou bem certa quantos livros são não os contei tenho medo de os contar eles estão aqui ao meu lado são mesmo duas pilhas e eu não consigo estar com eles aqui no ar eu acho que isto também não está por ordem que eu os comprei mas então eu depois vou tentando aqui se me lembrar dizer então quando é que os comprei vou começar por duas BDs duas BDs que eu já li, já tem aqui a opinião do canal então, comer, beber de Filipe Melo e Juan Cáfia tracia aqui na compra do livro eu tenho aqui o print autografado pelo Filipe às nove vezes isto não cai e então os vampiros também de Filipe Melo e Juan Cáfia que a primeira compra do dia dos vampiros recebia um print também autografado estes dois foram na tinta da Sestina e só um bocadinho esquecem-me de dizer o preço este foi então 11 euros e 10 e este foi 20 euros depois e aqueles foram comprados logo no primeiro dia que fui à feira depois acho que foi no terceiro dia que fui à feira encontrei-me lá com a Raquel do So Happy Weed Less a filhota a Catarina é uma bebé linda espetacular muito, muito simpática está sempre a sorrir e a Raquel deu-me então o livro que eu tinha eu tinha ganho no sorteio que ela fez foi então a boneca de trapos isto é um trailer que tinha saído o ano passado acho que isto também o livro é relativamente recente deixem-me cá ver depois de março de 2018 e eu tinha ficado curiosa e na altura participei e tive a sorte de ganhar e a Raquel ainda foi uma querida ainda me trouxe esta caixinha que é nada mais nada menos que o Orgulho e Preconceito aqui num calendário eu não sei se conseguem ver isto é uma edição de colecionura portanto é muito gira o Orgulho e Preconceito é um dos meus clássicos favoritos portanto eu fiquei mesmo muito contente muito obrigada Raquel adorei e adorei conhecer-te a ti e a tua visota e a tua família e também foram todos muito simpáticos depois este foi a minha querida Isa que também me ofereceu 5 quartos de laranja de Johan Harris foi um livro que eu li este ano para o projeto do Holocausto foi um livro que eu li era da biblioteca mas eu gostei muito eu gosto muito dos livros de Johan Harris a Isa não gostou muito e então ofereceu-me eu muito muito obrigada depois encontrei no alfa revista eu julgo a que foi também no mesmo dia no terceiro o recomeçar de Maria Duenas por 7 euros é um livro que eu queria comprar este ano na feira e este eu não li eu li o tempo em de costuras li as finhas de lá temperança mas o recomeçar não li mas quero ler portanto já está na minha estante em alfa revista si também no mesmo dia este por 5 euros amados de gatos dos 6 euros eu li agora há relativamente pouco tempo um livro também sobre os animais que se cruzaram e que se cruzam na vida do autor e gostei muito e portanto fui lá este e achei que era perfeito aqui para o meu projeto ler gatos ainda em alfa revista assim no mesmo dia que trouxe a 6ª mulher de Sossane Dune isto é passado no período de Tudor e é também sobre Catarina Parr portanto eu adoro história eu adoro o período de Tudor portanto eu fui lá este e achei que era era bom para trazer portanto também 5 euros e no alfa revista saída na parte histórica amante do Papa de Senn Calagridis eu acho que isto é a mesma autora do Tempo Entre Fogueiras e agora não estou a encontrar ali mas eu tenho a ideia que já li dois livros desta autora pelo menos pelo nome não é estranho e então sobre a amante do Rodrigo Borcha portanto eu acho que vou gostar no primeiro dia estes foram livros que trouxe agora do primeiro dia da feira na parte da partidora na parte daquelas promoções trouxe então quem não sonha de fofoar Alice é um livro que tinha sido há uns tempos eu na altura não tinha ficado curiosa mas foguei no livro voltei a ler sinopse e por 7 euros achei que seria capaz do terceiro e quem sabe até gostar porque acho que aqui é uma criança que tem se não estou em erro pois inteligência acima da média portanto é uma criança especial eu acho que foi a Dora acho que foi a Dora que leu e acho que até gostou talvez a pilhá-la e não cai e trouxe este era um livro que eu queria trazer eu queria trazer a trilogia completa portanto Lenny Taylor dias de sangue e glória este é o segundo volume da trilogia ainda andei lá à procura do primeiro e do segundo perguntei também a uma menina ela foi confirmar no computador e não a via mas por 5 euros resolvi trazer então é certo que não vou começar pelo segundo tenho primeiro a arranjar pelo menos o primeiro mas pelo menos este já cá está na minha estante eu fiquei um cadinho na altura quando os livros saíram não quis arriscar logo fiquei um cadinho para trás porque pensei que era se calhar mais o IA mas interessante continuo a haver muitas opiniões positivas eu fui a Nelson na altura a Nelson do Mil Folhas que leu e gostou muito e entretanto acho que foi a Ana do Phoenix Flight e a Marta agora não lembro o nome do canal a Marta Ambrosio que também falam muito bem desta altura portanto eu resolvi arriscar e agora falta também o primeiro e o terceiro no segundo dia que fui à feira portanto no dia do nosso encontro trouxe a Mafalda da outra Mafalda que há tempos estava a satisfacer de alguns livros e eu mostrei interesse nestes portanto BD Portuguesa As Aventuras do Varão Rangel não sei se é assim que se diz e A Arte de como é que é? A Arte dos José Carlos Fernandes também BD Portuguesa eu quero ler mais BDs e BDs Portuguesas portanto dando ela a desfacer-se dos livros voluntariém para lhes dar uma nova caça muito obrigada a Mafalda Comprada na Porta Editora eu não sei onde é que está aqui o papelcito mas então o diário de Anne Frank a versão graphic novel está aqui como preço de feira mas ele estava como livro do dia portanto 18 e 80 o livro do dia tem 50% na partidatura portanto deve ter ficado a 9 e 40 mas acho que o livro foi editado que eu tinha muita curiosidade portanto máxima BD e esta de Anne Frank nas BDs e estas são BDs que já foram muito faladas por aqui esta tem aqui o papelzinho do preço que eu por então caça de Paco Roca por 9,52 eu li neste ano o Rugas e adorei portanto a minha querida Isa fala muito do caça e eu achei que era agora na feira do livro uma boa oportunidade para o comprar comprei Terra de Sonhos de Shiro Taniguchi por 11,92 eu queria também o diário do meu pai mas não havia lá portanto trouxe só este e gráfico que não a falo também o Inverno do Desenhador também de Paco Roca este ficou-me 12,72 já tenho aqui uma boa coleção de BDs e gráfico de novel tenho mais dois do Paco Roca relacionados com a guerra civil espanhola que comprei aqui há tempos também por ler portanto tenho aqui muitos livros aos cadeirinhos para ler na aula dos livros a Carolina deu-me então a rapariga sem nome uma novidade literária eu no momento estou a gravar ao fim disso estou a ler e estou a gostar muito muito obrigada Carolina e ainda deu-me este bloquinho de notas que é lindo e quem é é branco por dentro e quem é o amante de livros que não gosta de blocos eu adoro blocos normalmente tenho depois compro os blocos por cachos sonhos e depois tenho algum receio em escrever-me neles porque a minha lei está horrorosa e eu sou um bocadinho desorganizada agora na topseller a topseller este ano tinha uma promoção em que tinha vários livros marcados eu soube que era 5 eu soube que 5 era capaz de ser livros infantis porque daqueles que eu fui procurando não encontrei nenhum 5 mas tinha então 5, 7 e 10 euros e estavam incluídos na promoção leve 4 pague 3 e eu fui lá passei lá 3 dias e ao terceiro dia não desisti e trouxe então 4 livros por 21 euros portanto foram todos 7 euros e não paguei um trouxe então a linguagem das irmãs o fim do silêncio a minha gata Jesse eu vi este e pensei olha mais um livro para o meu ler gatos portanto eu sou que criança sim uma menina autista portanto e a gata ajudou aqui então na sua adaptação e peteia de mentiras eu logo no primeiro dia peguei neste livro e olhei para ele li a sinopse e pensei ah Patrícia mas mais um thriller mais livros tu já tens muitos mas depois só que te restaria não resisti agora porto editora e dois dias diferentes no dia 1 de junho tinha sido o dia onde nós tínhamos combinado a encontrar eu tinha estado no encontro da Maria Duenas no dia anterior tinha adorado o confívio e no dia 1 o tempo e entre as costuras ia estar em livro do dia e a autora ia estar na feira do livro a dar autógrafos e eu pensei olha vou comprar porque eu não tenho o livro eu li acho que foi em ebook ou li tipo da biblioteca ou qualquer coisa assim e eu adorei o livro e fiquei a ter o livro comigo está aqui mas não está autografado e porquê? porque esta cabeça dá-lhe sorriso também estava um calor insuportável eu estava cansada tinha tido uma semana de trabalho um bocado complicada e já tinha andado no dia anterior um bocadinho na feira também com muito calor não me estava a sentir bem e portanto fui-me embora e esqueci-me de passar a minha querida a minha querida Isa soube e perguntou se queria que pelo menos me comprasse o livro então comprou o meu livro portanto também ficou a 9h40 como livro do dia mas quando a Isa comprou a Maria Duenas já não estava lá também como livro do dia me assisto já no dia oito Isabela Alente o amante japonês está aqui o papel portanto o amante japonês ficou a 8h85 eu gosto muito de Isabela Alente e este ainda não estava no meu instante portanto tanto como livro do dia resolvi aproveitar e depois também no mesmo dia o livro do dia trouxe a história de um canalha que ficou por onde é que está 9h95 aliás os livros eu depois vou deixar cá em baixo o livro melhor porque estes livros eu depois tive desconto de 5€ porque em compras superiores a 30 temos desconto em etiquetas laranjas e a sua e temos desconto 5€ e eu trouxe dois sacos da Bertrand um para mim e outro para oferecer à minha irmã do principocinho e portanto tive aqui o desconto dos 5€ se eu for dividir à prórata quanto é que ficou o livro portanto o livro ainda ficou ligeiramente mais barato eu já li Chulina Farro há alguns anos li 3 livros de autora a Bíblia de Barro a Irmandade do Santo Sudário e falta-me o Sangue dos Inocentes li os há muitos anos e na altura gostei muito comprei recentemente também o Despara já estou morto se calhar não foi assim tão recentemente se calhar já foi mais no final do ano passado mas pronto ainda não li mas eu quero também experimentar este tem mais contemporâneo pelo que eu me aprecii e pronto acho que vou gostar ainda não acabou mas está quase vamos aqui só puxar para aqui que é para não perder no dia que fomos então no dia 8 que foi a tortulia da Dora e da Helena Magalhães sobre a Cristina Ana a editora que estava lá a moderar falou que este o regresso de Cristina Ana era um dos preferidos dela e portanto estava no círculo de leitores e eu resolvi aperfeitar foi dos dois mais caros a par com os famílios os famílios bateu porque foi 20 euros mas este ficou então a 15 euros e 12 cêntimos não foi provavelmente barato mas já tenho mais aqui um livro de Cristina Ana trouxe também de um alfa revista por 5 euros a filha de Rapustina de Robert Alexander é o mesmo autor de Kitchen Boy e Nova Romanov eu tenho os dois eu dos dois faltava neste então consegui encontrar por 5 euros no alfa revista depois na tenda dos pequenos editores trouxeste um amor perdido e vocês vão dizer Patrícia mas tu estás a comprar um livro que fala aqui do título de amor eu pelo título não dava nada pelo livro eu fui foi a Alvures não me lembram onde eu acho que foi no facebook alguém publicar esta foto e dizer que tinha tinha sido eu tinha lido há alguns anos e tinha adorado eu fui a Alvures para a etapa e foi o que era então isto é segunda guerra mundial eu pensei segunda guerra mundial estou dentro é certo que eu não gostei do Tatiana que é da mãe dos passados de uma guerra mundial mas este eu li a sinopse e pareceu interessante um casal que se conhece que se apaixora só que depois são separados pela guerra e são encontrados e depois reencontram-se anos mais tarde e ficou a 8 euros e 75 não foi também propriamente barato sendo em conta uma edição da civilização que já faliu há alguns anos mas ainda assim resolvi arriscar e o último livro que eu tenho aqui para vos mostrar foi então na saída da emergência estava lá na parte dos 5 euros e eu nem queria acreditar porque eu li recentemente o segundo livro desta autora da Emily Blacker foi o depois de mim e eu tinha a gostar muito portanto trouxe este dos troços foi o primeiro livro por 5 euros estava lá só um exemplar e eu peguei logo nele antes de ver os outros e portanto pareceu-me que ia gostar e eu na altura tinha visto a sinopse e tinha ficado curiosa e tanto lá a 5 euros não resisti e pronto o vídeo está longo foram estes eu depois vou tentar deixar por aqui mas eu acho que aqui as pilhas isto deve estar à falta dos 30 livros pelo que a minha mãe me contou porque a minha mãe tem andado aqui e controlar um bocadinho entre aspas a quantidade de livros que eu tenho trazido este ano e portanto foram muitos foram eu no momento em que estou a gravar isto o vídeo a feira ainda não terminou eu estou a contar se ir lá mais um dia mas é para um encontro e estou a contar que nada me salta para o saco como eu costumo dizer eu não queria comprar mas eles saltaram para dentro do meu saco mistérios que acontecem mas pronto este ano abocei um bocadinho dois deles já estão lidos os do Filipe Mel estou a ler deste momento o livro da alma dos livros que também estou a contar a acabar esta semana eu estivesse a trabalhar o livro eu já tinha por favor terminado o livro mas como estou de férias leio muito pouco eu quando estou em casa leio sempre muito pouco porque tenho outras coisas para fazer mas portanto agora é tentar ir lendo isto aos poucos mas acho que na próxima edição da Feira do Livro se calhar tenho grande parte dos livros lidos ou não vamos ver mas pronto eu vou ficar por aqui que o vídeo está muito muito longo digam-me se leram algum aqui desta pilha gigantesca se ficaram curiosos em algum contendo tudo cá em baixo porque eu gosto muito de saber essas coisas e por favor digam-me que acha pelo menos alguém que tenha comprado mais livros do que eu porque eu este ano acho que me estiquei aqui um bocadinho eu também tinha dito que ia ser a loucura que ia sem orçamento que ia queria para a desgraça e efetivamente estiquei-me acho que me estiquei um bocadinho e esta estou com medo de ir à Feira do Livro mais algum dia porque isto nunca se sabe e atenção não fui à hora H porque se fosse à hora H eu acho que a desgraça ainda era maior mas pronto eu vou ficar por aqui que o vídeo está a ficar mesmo muito grande digam-me tudo cá em baixo um bichinho e até ao próximo vídeo